Música Oi meus e divos, eu sou a Jéssica e sejam muito bem vindos ao meu canal Música O vídeo de hoje é o vídeo em colaboração com mais 5 youtubers, 5 meninas, tá? Que é de um projeto que eu estou participando que chama Tube Girl E é um grupo que as meninas, a gente troca ideias, a gente combina tipo de gente De vídeo pra gravar juntos, então esses meninos também vão gravar, tá? Eu vou gravar make de faculdade, 3 vão gravar de faculdade e 3 vão gravar make para escola, tá bom? Então eu vou deixar o link de todas as meninas que estão participando aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês entrarem lá e conferirem os vídeos delas também, que elas vão postar E então a minha missão é fazer uma make para faculdade Eu espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá! Então gente, eu tô aqui com a cara meio que lavada, só com o olho feito, tá? Eu vou falar pra vocês não repararem o quê? A ordem que eu vou fazer é a maquiagem Mas é que eu acho mais fácil desse jeito Eu ainda que não tenho muita facilidade de colocar cílios postiço Eu acho que fica mais fácil eu fazer desse jeito que eu vou fazer Então eu já corri de minhas sobrancelhas, tá? Já delimitei elas E eu vou começar colocando os cílios postiço Vocês sempre me perguntam qual cílios postiço eu uso Mas não tem marca Na verdade é da Sunlan, número 112 Mas essas marquinhas mais camelozinhas, sabe? Eu comprei na China Comprei naquelas lojinhas da China Que tem aqui na minha cidade No caso aqui na minha cidade, na Líos E eu acho ele bem naturalzinho Ele é grande, bem comprido Só que ele não é muito cheio, né? Muito volumoso Então eu acho que fica super legal Então vou começar a aplicar ele aqui O certo, pra quem não tem prática Era ter passado delineado antes Delineador assim, rente aos cílios inferiores Não, rente aos cílios superiores Mas ter passado antes Mas aí teve gente que não passou Então eu vou passar agora por cima, tá? Normal assim Por que eu deveria ter passado antes? Porque como eu não tenho muita habilidade com os cílios Eu não consigo colar ele muito, rente aos meus cílios Naturais Então eles ficam com uma pontinha branca Mas eu acho que depois eu consigo disfarçar com o rímel Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar isso daqui É um corretivo Mas da Ruby Rose Bem antigo Foi quando eu comecei a fazer minha aula de maquiagem E eu vou passar aqui Na minha linha d'água Então só vai dar uma brilhinha no olhar Não ficar tão branco Porque vai ficar mais natural Então vamos lá Então eu vou abrir e vou passar aqui Acho que ficou um efeito bem legal Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pro côncavo Pro côncavo eu vou usar esse pincelzinho aqui mesmo É... Assim pra esfumar mesmo E eu vou utilizar É um marronzinho mais escuro Que eu tenho aqui na paleta, tá? Que é esse daqui, ó Que eu tô falando É desse daqui E eu vou passar no meu... Como posso dizer? Eu vou mostrar pra vocês Que eu não sei nem como chama isso É no côncavo Só que só aqui no finalzinho Vocês estão vendo? Bem no finalzinho aqui, ó Então a gente vai passar E vai dar uma esfumada Com esse pincelzinho, gente Vocês vão ver que é bem simples de esfumar Sabe por quê que eu gosto de colocar os cílios antes? Porque eu consigo ver certinho Onde que é meu côncavo Onde que eu tenho que deixar Onde é o final Então eu prefiro fazer desse jeito, tá? Mas aí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor Bom, gente Agora no mesmo pincel Que eu corrigi minha sobrancelha E com a mesma pigmento Quem sabe o que que é Que é um pancake Eu vou passar aqui, gente A meus cílios inferiores, tá bom? Até a metade Eu não vou passar até o final Então eu vou fazendo isso Eu acho que dá um Um ar mais ainda de adentro O olho fica um pouquinho maior Mais ou menos assim Agora a gente vai pegar o rímel, tá? Eu utilizo esse daqui Da Tambo Eu amo o efeito que ele faz Eu amo o efeito que ele faz E ele é super baratinho Eu paguei 20 reais nele E já vou comprar o que já tá acabando Mas eu vou pegar o pincel menorzinho Que é o pincel Number One Eu acho que é o número 1 Deixa eu ver se é o mesmo Não, pera aí Na verdade eu acho que é o mesmo pincel Só que muda a quantidade Que pega de De tinta Então eu vou pegar aqui Que é o número 1 E vou passar aqui nos meus cílios Eu amo passar Nos meus cílios de baixo Também Eu acho que fica bem legal Eu acho que fica bem legal Meu cabelo não tá ajudando muito, né? Mas ok Então gente, agora O que que vamos fazer? Pra nossa pele Eu não vou utilizar base Eu vou utilizar o corretivo aqui nas olhas O dedo mesmo, tá? Eu uso Vocês sabem que eu uso o hielo Da Mary Kay Então eu vou passar ele aqui Só que eu vou passar somente pó hoje Por quê? Como é uma make pra faculdade Eu acho que na faculdade de China Ou escola a gente não tem como Ir com uma make tão pesada Se você tiver um baby cream Eu acho que fica bem legal você passar também Que tá, cobre mais Mas eu não tenho baby cream Então eu vou passar somente um pó Eu vou passar aqui O corretivo nas olheiras Por quê? Porque a minha olheira tá muito grande E vai dar uma iluminada Aqui nessa parte Que eu acho que fica Um jeito bem legal Tipo assim Eu tô arrumada Mas não tô tanto Pra não ficar a pele muito pesada Pronto Agora eu vou passar o meu pó O pó que eu uso É o número 4 da Vult Ó Nessa cidade aqui é super caro R$33,90 Nem que eu fiz Eu pagava tipo R$25 Era muito mais barato Então eu vou passar o pó aqui Com a esponjinha mesmo Tá gente? No meu rosto inteiro Agora com o dedo Eu vou passar um pouquinho de pó Aqui na parte do corretivo Que eu passei de baixo Da minha sobrancelha Pra delimitar Porque eu tô achando Que ele tá meio claro Então eu vou passar um pouquinho de pó Só pra dar uma amenizada E pronto gente Agora vamos fazer o que? Vamos pra... Eu vou usar um pó mais escuro Que é o número 5 da Vult Como se fosse um contorno Ou um blush mesmo, tá? Então eu vou passar aqui Eu acho que fica bem naturalzinho Não faz... Não fica tão exagerado Pra ir pra aula Nossa Tipo, não fica aquele negócio de Nossa, ela tá muito maquiada Eu acho que fica bem legal O único problema do pó É que se o seu peito for muito oleosa Rapidinho Ele sai, né? Mas Eu super amo usar pó Sempre usei Vou continuar usando Pronto, olha gente Fica bem legalzinho o efeito E agora no meu nariz Também eu vou passar Com o mesmo pincelzinho Que eu fiz A minha sombra Eu vou limpar um pouquinho ele Vou pegar esse pó E vou fazer aqui Um pouquinho no... No cantinho aqui No nariz Se eu tivesse ali com o pincel Que eu faço isso mesmo Eu faria com o pincel Mas não tá aqui Então vai fazer isso daqui mesmo Mas é só pra dar uma Afinadinha de leve aqui, ó Bem basiquinho mesmo Bom E é isso Bem simples a make E agora se vocês quiserem Eu não vou fazer isso Mas se vocês... Não, acho que eu vou fazer assim Vamos pegar um pedaço de cotonete Um cotonete, na verdade E eu vou pegar Essa cor de sombra aqui Essa daqui, ó Ela é um pouquinho dourada Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Opa, aqui, ó Mas é essa daqui Ela é um pouco dourada Mas eu vou usar ela Pra iluminar aqui O meu cantinho Interno Aqui no cantinho da... Aquele mal Acho que vai dar um efeito Bem legalzinho também Só um brilhinho mesmo Ó, fica bonitinho Depois vocês vão ver o resultado De pertinho Com a mesma sombra Eu vou tentar fazer um iluminado aqui, ó Improvisado Porque eu não tava com isso na cabeça, não Olha que fica bem legal também, gente É de noite, é faculdade Dá pra dar uma iluminadinha Bim de leve, tá? Não exagera, não Porque senão Vamos falar Nossa, a menina tá indo na balada Mas, olha Fica bem legalzinho Ó Até aqui na bochecha Nossa, ficou bem Porque eu gosto de usar essa sombra pra isso Ó, vocês tiram o excesso um pouco do dedo E vai passando, ó Nossa, ficou bem legalzinho Amei Adorei Bom, agora pra boca Eu vou utilizar duas opções É, vou passar esse nude Se você é uma pessoa que quer ser discreta Porque essa maquiagem é bem discreta Então se você quer continuar sendo discreta A gente passa um nude Que fica bem legal, ó Mas se você quiser brilhar mais Se você quer causar impressão Se você quiser causar Você usa um tom de batom que você quiser Claro que eu acho que essa maquiagem é super neutra Combina qualquer tipo Mas na introdução do vídeo eu tô usando um que você também pode usar Que é um rosa queimado Que é da marca Promate HD Que eu ganhei do Tito Gabriel E a cor dele é Rosa Love, tá? Então fica aí de vocês Pra ver qual que vocês vão usar Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Esse foi o tutorial É super fácil Eu espero muito que vocês tenham gostado Além de usar na faculdade Vocês podem usar no seu dia a dia Porque eu acho que é uma make bem neutra Bem legal pra você utilizar aí No seu dia a dia Mas é isso Se você gostou Você deixa seu like Que é muito importante pra mim, tá bom? Não se esquece de se inscrever no meu canal E me seguir nas redes sociais Ah, e também vai lá conhecer o canal das outras meninas Que faz parte do projeto Tube Girls Que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? E se vocês forem Pode comentar lá Que vocês veem do meu canal É isso gente Então deixa seu like aí E não se esquece de se inscrever Nas minhas redes sociais, tá bom? E se inscreve no canal também Um beijo E tchau Até o próximo vídeo E tchau